Fala galerinha beleza champs game na área e rumo a platina galera ouro 4 aqui eu e depende de tudo essa partida galera se não ganhar platinado só vamos com uma platina rapaziada tem cara aqui não tem cara ali ó tem debaixo de nós aqui ó vai de olho ai pior que eles abriram aqui também e atrás derrubei lá derrubei lá não mano ah mano não entendi a ibana entrou mano ah tá tomando tiro das costas vai jonathan o cara tá tudo fora do objetivo o cara escolheu um lugar ruim né mano pensei que os gringas não sabia desse forte ai velho ali em cima né é só vamos que vamos galerinha aqui hein galudão nas gringas aqui uma platina certo só vamos ai ai na outra partida galera não matei ninguém velho ninguém sabe o que é ninguém 5 partidas rodadas e não matei ninguém só dando o carro parceiro você precisa utilizar seu trono pelo e esse cara vai marotar mano marotar não né fica fora do objetivo que esse cara não marota o desativador foi protegido novamente vá até a localização da bomba e ative-a ai 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 vô mana vô mano dalla onde o mourning nem fudendo mano esse croc ai 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 não é SSD na rua mano wanna wanna贖UCK mano só pra que noi tem a gravandon vê noisa vô mano затravazić ela ja ta alI eh ela que mano Eu tô... Porra, eu tô prendendo. Deixa lá com ele, eu tô prendendo. Deixa, ela tá lá. Ela saiu de lá. Essa janela aí. Tá, tá difícil. Uma... Uou, hein, gringo. Ela... Ela... Duas vezes. É claro que tá. Só tá se tá ruchadinho, né? Aprendendo. Já tá, né? Próximo que foi o caveiro que eu queria abrir lá. O caveiro tá embaixo. Tá na janela aí, mano. A janela é da esquerda lá, ó. Sabe? Tá tudo assim. Pesa um aliado. É a fraquete. Ah, velho. Caralho, velho. Os caras resolveu ruchar mesmo. É, os caras... Aprendeu, né? Aprendemos. Caralho. Caralho, mano. É dar um tiro nas pernas dela ali, velho. Tava esperando ela posicionar. Pensei que ela ia deitar. Falei, nossa, ela vai deitar pra estourar a cabeça dela ali. Agora ele escolhe o mesmo lugar, né, mano? Ô, gente. Nossa, o jogo, caralho. Acho que eu vou de mute, mano. Não, de smoke. Vai, mano. Caralho. Caralho. Só porque tá sendo gravada a partida, tá dando ruim. É. Pensei só, né? Ganha de virada aí fica bonito, hein, cuzão. Eu já ganhei água. Ih, não, mano. Mas vai ganhar essa porra. E se a gente tá jogando com o BR, não dá pra malotar, mano. Cacadula do vestido. E se a gente tá jogando com o BR, não dá pra malotar, mano. Tá fechando aqui já também. Tá fechando aqui já também. Já pode parar de bombar com a granada. Parede reforçada! Dispositivo posicionado. Dispositivo em posição. FBA preparado e a porta. 10 segundos e contando. 5 segundos. 5 segundos. Cadê você, mano? Tô aqui. Tô ali, mano. Tô ali, cara. Ah, o cara quebrou aqui. Deixou aqui, velho. Tem que ficar pra fora. Dá no pé, mano. Fazendo o que em cima aí, mano? O cara quebrou pra fora. Aqui, ó. Tem deitado, tem deitado. Ah, mano. Acredito, velho. Caralho. Mano, essa é o que tem que ver. Ah, mano. Acredito, caralho. Meu pé, velho. Não, eu vi a mina lá. A mina tá deitada. Toma, morri. Então, aí, tá deitado. Caralho, o Artes ali, ó. O Artes, lá, das delas, das brindas, das brindas. Já viu, mano? Tá, já tá bem. Bomba localizada pelos inimigos. Proteja. Tá, já tá dentro da B. Tá, não. Ele tá lá. É um drone que tá aí. É um drone que tá passeando. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Cuidado, ó o pé. Ó o pé. As costas aí, ó. As costas, ó o Jag. Sérgio. Fala. Só tem você e a outra, né? Ó. Na janela tem um. Thermite. Toma a janelinha, o Thermite. Se você estourar lá embaixo, a porta lá de baixo. Manja? Você pega o Thermite cagando. Levantou. Saiu fora. Vai entrar na bomba B. Entrou na bomba B. Tá na bomba B. Tá plantando. Boa. Mano, a bomba tá aí, velho. Tá contigo a bomba. Desce junto. Mata na bomba. Opa, tá aqui. Acabem na Frost. 15 segundos. O tempo encerra em 10 segundos. Atrás de você aí, ó. 5 segundos restantes. Boa, moleque. Cê é louco, tio. Cê é louco, tio. Perei demais, velho. Mas espera pra mim ter levado ela aí, ó. Carai... Mas pra mim você acertou o tiro. E o medo do cara lá morrer? A outra tava caindo na Frost. É, mano. Eu dava tempo pra ficar plantada. Mano, cuidado com a marotagem, velho. Pode ser. Não, e eu. Cuidado com a marotagem. Pum. Pum. Aí o outro pum também. Carai, velho. Não, mas eu amirei na janela ali de baixo e de cima, mano. Só que eu não olhei na janela da direita em cima. Tá. Muita de marotagem é ali, velho. De cara assim, né? É. E brilha de marotão? De cara? Nós vamos encontrar a porta. Para trás. Carregando o muñecho. Ah, pois eu ia abriram. Ataquei a outra vez. Ataquei a outra vez. Vou colocar uma Claymore aqui rapidão. Vou atirar. Ó, o cara vai sair ali ó. Ah não. Vou dronar, peraí. Esquerda clear. Esquerda não tem ninguém. Tem uma pusta na escada. Vou colocar a profe na direita aí ó. Aqui? O pusta aqui? É. A parte da escada. O puste já era. É a próxima, a próxima. Vou ver, ela tá cheia. Tô indo. Desativamento de bomba iniciado. Proteger desativador. Fiat. Aê champinho. Fez a coisa certa. Caralho. 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 Vai empatado hein. Tá empatado? Tá empatado ou não tá ganhando? Empatado. Empatou. Empatou. Empatou! Vai, mano. Vem. 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 Vou. Vem. 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 Tem. Vem. Vem. Ela tá ali no canto mano, os cara não ruxa Ela tava ali em cima e eu vi ela matando o carro Ela ruxou Mava acidente, foi mal Ah, o cara ali pulou ali O Capcom pulou no lugar, nossa, nada a ver Para Ah, o cara pulou, nada a ver tio Fudeu né parceiro Peraí, não dá né tio Dava para ter levado, ele tinha levado todo mundo Ela tava aqui de lado, nem a pessoa devia Não, ele pulou Passa para mim onde ele tá Ele tá aqui não, caralho Boa time, caralho Já entrei lá para o outro lado, eu e o Black O Barba Ah não, se defender é nóis? É Não né É nóis defender Não, mas se defender acaba não né Não Não Tem que ganhar mais duas Qualquer um do time Não, não, switch não véi Não, não Cozinha, cozinha Cozinha, man Rapaziada, nóis não manja nos inglês não Então se liga, se liga no inglês profissional Cozinha, man Noa Degs, man Agora não vou mostrar nada nessa porra É, eles estão lá mano Beto por trás deles, véi É bem suave, tem aqui também É bom O cara tá aqui ó Bate o VAC aí, sobe Quase lá, vai baixar, vai baixar, vai baixar Ah, era fácil. Tem mais um, tem mais um lá. Tem mais um ali na porta. Aqui não é o smoke, porra, cara. Seu, suave. Caraca. Até se assustou. Pode levantar, parceiro. É isso aí, galera. Rumo à platina. Salvamos. Salvamos. Se ganhar, é hexa. É tetra. É tetra. Carai, velho. É tetra. É tetra. Partidinha que durou, hein, galera. Essa partida aqui vai virar corte sim, galera. Porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Certo? O meu não tem corte não. Vai dizer que tá mesmo. Vai ser muito monstro, vai ser muito monstro, galera. Tem nenhum que vai assistir dois minutos e vai parar, mano. Vai ter uns 35 minutos, né? Vai ter uns 35 minutos, né? Eu assisto quando é assim, dá uns 35. Fica aliado, porra. Depende de quanto for agora aqui. Tá na garagem. Tem a Tia Val. Deu um olé no pulso, hein? Deu um olé no pulso, hein? Ah, viado. Tá um puto. Você pegou meu drone. 10 segundos. Nossa, matei um pra cada morte, né? Ah! Tá bem difícil, mano. Um pra cada morte. Coloca o outro. Fica o outro. Vamos pra cada uma. Você localizou uma bomba. Valeu, cara. Marotai. Vai pro baixo, né? Que garagem? Que garagem. Que garagem. Tem que ficar esperto. Cadê o... Quem é o último lá? Não tá, no fundo. É caveira. Fica esperto aí, mano. Vamos voar aí, mano. Ficou maluí, mano. Abre bem no meio, hein, mano. Fora, fora, fora. Olha a caveira fora aí, ó. Tá em cima. Não visualizou ninguém? Não. Nossa, falta o punto. Atirando no fundo da FPM. Tá aí? Acertei lá no fundo. Tá na alta escada. Lá atrás. Na escada não, eu tô... Na alta escada lá. Mano, eu tô com lag, cuzão. Inimigo retante. Ah, vai também na frente. Tá lá, ó. De frente aí, ó. Mano, eu tô lagado. Eu não consigo passar aqui. Vão dar voto que não vai passar, mano. Vota. O primeiro que é massa. Fica de olho aí. Fica de olho pra matar o cara aí. Fica de olho pra matar o cara aí. Não, é só ele. É caveira. Vai lá atrás. Não dá pra passar aí. Tem que voltar. Ah, o cara aprontou lá atrás, mano. O cara morreu e pudeu. Tá onde? Vocês acharam a bomba. Ele entrou lá do outro lado. Ah, tomei. Ele entrou, mano, na bomba lá. Vai lá. Vai lá que o Jonathan vai morrer, velho. Caralho. Caralho. Mano, tava com lag maldito, velho. Não consegui entrar, mano. Eu também, mas bugou. Tava bugado. Ó lá, se liga. Ó, ô. Tava bugado, cara. Tava bugado. Tava bugado. É isso aí, cara. E aí sim, mano. Garantiu feijão. Tava bugado. Tava bugado. Tava bugado. Tava bugado. Foto 40 foto. Foto 40 foto. Ruma. Só vamos. E aí, deixa o seu like favorito, e salvamos. Ruma uma patina. Só vamos que vamos. Falou. Fui.